A virada de ano para muitas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Governador Ladares foi mais alegre, uma parceria entre empresários, polícia militar e outras instituições da cidade proporcionaram doações de alimentos. A reportagem está aqui. Viva o meu carapim na balança! As famílias assistidas são moradoras de diversas partes do bairro Nossa Senhora das Graças. Os primeiros a receberem foram os da região do Buracão. O kit foi montado com cesta básica, o leite e uma raquete elétrica. 40 famílias do bairro Nossa Senhora das Graças aqui no aglomerado do Buracarapina recebem nesse momento as cestas básicas que irão reforçar ainda mais a dispensa da família. Então a gente conhece, passa a conhecer a necessidade das pessoas. E aí a gente faz uma ponte entre aquelas pessoas que conseguem ajudar e a comunidade carente. Então essas pessoas vêm aqui para o aglomerado e a gente faz um trabalho em conjunto com o intuito de dar um final de ano melhor para essas pessoas. A notícia da entrega dos donativos chegou em boa hora para a família da Quênia. Estou desempregada no momento e é uma ajuda de grande valia para mim e para minhas crianças. É força lá a dispensa. Demais da conta. Todos os anos, um grupo de empresários ajudam com doações de diversos itens. Um oferece alimento, outros são donos de lojas de importados, as raquetes. Essa atitude já vem conosco há mais de duas décadas. E hoje podemos ajudar aqui a região do Carapina aqui. A ação em conjunto tem o objetivo de aproximar os militares do GEPAR do Carapina à comunidade. Além de criar um vínculo social de respeito e segurança. Nosso relacionamento aqui no Carapina é muito bom. A comunidade é uma comunidade que abraça o trabalho da polícia militar. Então a gente separa aquelas pessoas que querem viver à margem da lei. Para essas a gente tem a justiça, tem a punição legal. E a gente faz também o trabalho de ajudar essas pessoas. Tenta às vezes fazer com que essas pessoas ingressem no mercado de trabalho. Tenta suprir alguma necessidade financeira de alimentação. Junto com parceiros que a gente procura aqui na cidade. Solidariedade. Coisa boa demais. E aí E aí E aí